No Pará, no Amapá e na Paraíba, as eleições para o Senado ainda estão indefinidas por causa da ficha limpa. Hoje o TSE divulgou o total de votos recebidos pelos candidatos barrados pela lei. Essa contagem não faz parte do resultado oficial das eleições. O presidente do Tribunal, o ministro Ricardo Lewandowski, lembra que quem vai dar a palavra final é o Supremo. Na contagem oficial do TSE, eles aparecem com nenhum voto, mas em um outro arquivo disponível na própria página do tribunal, é possível verificar quantos votos os políticos que tiveram a candidatura barrada pela lei da ficha limpa receberam nas votações de domingo. De acordo com o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, a votação nesses candidatos não será proclamada pela justiça eleitoral enquanto não sair uma definição do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da aplicação da lei da ficha limpa. Enquanto a situação jurídica não estiver definida, desses candidatos, a sua votação não será proclamada. Alguns candidatos receberam tantos votos que podem mudar o resultado das eleições. Na disputa ao Senado, por exemplo, há três estados com políticos que podem desbancar os que já estão eleitos, caso o STF decida a favor da candidatura deles. Na Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSB, recebeu mais de um milhão de votos e pode ficar em primeiro lugar, tirando a vaga de Wilson Santiago, do PMDB. No Pará, Jader Barbalho, do PMDB, entraria no lugar de Marinor Brito, do PSOL. No Amapá, João Capiberib, do PSB, ocuparia a segunda vaga ao Senado, que está nas mãos de Gilvan Borges, do PMDB. Não há prazo para que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a validade da aplicação da lei da ficha limpa para estas eleições. No julgamento do recurso do então candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, a corte ficou dividida e terminou em empate. Como Roriz retirou a candidatura, o recurso foi arquivado sem o julgamento do mérito da ação. Agora, é preciso que um novo recurso entre na pauta do Supremo para que os ministros decidam a questão. Para o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, esse impasse no STF deve continuar até a indicação de um novo ministro. Mesmo assim, ele fez uma avaliação positiva da primeira eleição com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela teve um efeito saneador. Ela realmente, com raras exceções, ela eliminou do cenário político aqueles que tinham o seu registro indeferido, porque caíram nas malhas da lei complementar.